Há papéis que um não vai jogar Uns são estrelas e outros estão só mesmo a esturbar Zerou zaná-se-me para o espieche Zatím-me a teme-se-me a bugrigue Junko'm otton la faura Kündies motivat passione ai On voudrait un moment au-devant de la ser Hisz a szívem úgy repülne Dagotov a számza maja csás Espero mi oportunidade estar de já Dizem-me a loco Tá-ra-da-da-da-da-da-da É que a loco Si, mi-chi-a-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-ó-óó-óóó Lalu merasa tak adi, dan mencoba melupakannya Черês gol, ulep nisto Não vou chorar, eu fico esperando Põe teak jes, a jednak per te chekas Justo na me, na na me, this You'll find me waiting in the wings You'll find me waiting in the wings